Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa Pai Eterno Hoje no quadro Em Nome da Vida nós vamos mostrar a história de devoção ao Divino Pai Eterno De uma das primeiras devotas associadas da FIP Também acompanha a religiosidade dos trabalhadores envolvidos na obra do novo santuário E para começar você acompanha o quadro Palavras de Fé Eu vim aqui agradecer Eu vim agradecer uma graça Que eu tinha um problema no meu joelho mais de 10 anos Fiquei curada Todo mundo rezou por mim, minha família toda Pediram por mim O médico falou que eu tinha que operar Eu não operei, estou boa Não tenho nada mais no meu joelho E estou muito feliz E vim agradecer todas as graças que eu tenho recebido E pedi ao Pai Eterno que protege toda a minha família E a família da minha patroa Que tem um filho Que não está bem E estou pedindo a Deus Divino Pai Eterno Muito obrigada Muito obrigada mesmo Por tudo que bom que eu recebi Amém Eu vim hoje Cumpri meu primeiro voto Que eu fui no médico E ele suspeitou Que eu estava com caroço na minha mamba Aí eu pedi A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Que se eu fazesse outro exame E não desse nada Eu vinha na novena um ano Graças a Deus eu cheguei em casa E fiz o voto E fui valida Eu fiz o exame agora e não deu nada Graças a Deus O médico falou que as minhas mamas estão ótimas Eles são facilmente reconhecidos pelas faixas, cartazes e camisetas Devotos que percorrem longas distâncias em busca da paz do Pai Eterno Bastante alegre O nosso trabalho Muitas orações Então valeu a pena Uma coisa Só Deus Não tem como a gente explicar A emoção A alegria De estar com o povo Que vem agradecer Alguns esperavam há muito tempo pela oportunidade Não vi a hora de chegar aqui Porque sempre gostei De fazer parte dos terços Das missas Das novenas Então ter aqui pra mim é um presente de Deus Muito feliz Fiquei satisfeita de chegar até aqui E eu consegui me aposentar em novembro Daí já guardei o dinheirinho pra mim Os cadernos ficam repletos de intenções Próximos ao ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Fieis se concentram em orações Famílias inteiras que vêm até Trindade agradecer pelas bênçãos recebidas Fiz a cirurgia no meu nariz Operei das vistas Graças a Deus Agradeço Divino Pai Eterno Foi tudo bem Viva o Divino Pai Eterno E você, já veio ao Santuário Basílica? Se estiver programando sua visita Mande pra gente o nome da sua cidade E o organizador da caravana O e-mail é este Contato ArrobaPaiEterno Ponto com ponto BR Confira agora a fé dos trabalhadores Que estão construindo a nova e definitiva Casa do Pai Depois a gente faz uma pausa E volta rapidinho Fé e religiosidade Duas palavras que definem bem A rotina de todos os que trabalham na obra da nova Casa do Pai A motivação que já é especial Unida às crenças e à fé dos operários Criam um ambiente de muita religiosidade A gente se sente muito feliz Muito orgulhoso por isso Todos os dias quando eu acordo Quando eu me deito Eu agradeço e peço também que venha abençoar Pra ninguém venha acidentar na obra Todo mundo pode trabalhar corretamente E venha ter um bom dia de trabalho Que é muito importante pra todo mundo Aqui nas obras do Novo Santuário A religiosidade é sempre muito presente Cada um à sua maneira Com a sua crença Pede ou agradece ao Pai Eterno Por suas vidas E pelo trabalho realizado aqui Bem em frente à mesa de reuniões Onde ficam expostos os projetos das fundações A imagem do Divino Pai Eterno Uma maneira de pedir constantemente O auxílio, a sabedoria E o discernimento divinos A iniciativa de trazer para o ambiente de trabalho A imagem do Pai Eterno Foi do Igor Que contou com a ajuda da Jéssica A gente pensou Vamos colocar a imagem na cabeceira Na mesa de reunião Pra toda vez que a gente estiver ali Se tiver algum problema A gente tentar ali Com a imagem do Divino Pai Eterno Nos abençoar ali Se a gente consegue uma coisa melhor Sempre melhorar Os procedimentos nossos De execução da obra Quando o Igor comentou comigo Eu achei uma ótima ideia Tendo em vista que Não só essa parte De a gente recorrer ao Divino Pai Eterno Na hora da necessidade Mas a questão também De agradecer pelas bênçãos Que a gente vem recebendo cada dia A equipe sempre se reúne em oração Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Na hora do almoço Mais um momento de encontro com Deus É hora de agradecer Pelo alimento de cada dia Além de ser um marco Que vai constar na história Por muitos anos E também Devido a eu fazer parte da FIP Para mim é muito importante Estar trabalhando aqui Que eu estou contribuindo De duas formas Com o trabalho E com a contribuição Que eu já faço mensal Cada um dos que trabalham aqui No canteiro de obras Da nova e definitiva Casa do Pai Em comunhão com o Pai Eterno E com os irmãos Colegas de trabalho Fazem o projeto de amor Pregado por Jesus Cristo Acontecer Ajudam a construir um novo templo Para acolher melhor Os filhos peregrinos do Pai Quando você faz parte da Associação Filhos do Pai Eterno Você ajuda os irmãos mais necessitados Fortalece famílias Resgata o brilho nos olhares Conforta o desamparado Dá mais cor à vida Contribui para um futuro melhor Quando você faz parte da Associação Filhos do Pai Eterno Constrói sua obra de amor entre nós Associação Filhos do Pai Eterno 62-3506-9800 Ao estender a mão para auxiliar um irmão Duas vidas se transformam A esperança sorri para quem se levanta E a bondade fortalece quem ajuda Quando acolhe alguém num momento de dor Os corações se aquecem Um no conforto de um abraço O outro no ato de se doar Faça parte Associação Filhos do Pai Eterno Bom dia Eu quero ajudar Quero ser uma associada 62-3506-9800 O programa Pai Eterno está de volta Agora você acompanha um pouco da história De uma devota do Divino Pai Eterno Ela foi uma das primeiras A participar da Associação Filhos do Pai Eterno Confira tudo isso com Douglas Branquinho Cristina é uma das primeiras associadas da AFIP Logo que começou Me cadastrei E comecei Porque Em forma de agradecimento mesmo O cadastro dela foi feito em agosto de 2006 Há quase sete anos E é o de número três Para apresentar para todo o Brasil O Divino Pai Eterno A fé herdou da mãe Dona Maria é uma mulher batalhadora Que trabalhou muito a vida inteira Sempre colocando as dificuldades e aflições Nas mãos do Pai Eterno Morando de aluguel Assim Trabalhando assim De diarista Foi muito difícil Mas Deus abençoou Que a gente conseguiu Meu esposo trabalhava De ajudante de caminhão Nesses depósitos Encher caminhão de areia Tudo assim Mas Devagar Deus foi abençoando a gente Depois que a Cristina Se tornou uma evangelizadora da AFIP A família sempre foi muito abençoada Valeu a pena? Valeu Nossa Valeu E Continuar Porque Com a obra Ainda tem mais obras ainda Para construir Então É ajudar E Pedir para mais pessoas Estarem ajudando Nessa obra Para evangelizar mesmo E assim O programa de hoje Chega ao fim Encerramos hoje Com uma mensagem Do Padre Robson Amanhã Nos veremos Até lá Tenha um excelente dia Nós somos convidados A experimentar Deus em nossas vidas Tocá-lo Vivenciá-lo Testemunhá-lo Isso tudo faz parte Da nossa vida cristã É marca registrada De um ser cristão Por isso Meu irmão e minha irmã Pela fé Vivida Pela fé Concreta Nós partilhamos A nossa vida E permitimos Que outras pessoas Conheçam aquilo Que nós experimentamos O amor Do Divino Pai Eterno Eu quero convidar Você que experimenta Esse amor Você que faz parte Dessa comunhão A estar conosco De forma muito concreta Através da AFIP Associação Filhos do Pai Eterno Ajude-nos A construir cada vez mais O amor de Deus Nos corações De tantas pessoas Que precisam Conhecê-lo mais Amá-lo mais E também devem Servi-lo Como todos nós Devemos fazê-lo Entre em contato Conosco No telefone Que está aí Na sua tela 0 operadora 62 3506 9800 Ou entre em nosso site www.paieterno.com.br Vamos juntos Levar o amor Testemunhá-lo Em nossa vida E evangelizar Porque somos Filhos Do Divino Pai Eterno Muito obrigado Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai Tchau 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 Tchau